O Circo Vênegas é uma família tradicional de trapezista de várias gerações de circo já e a gente está aqui em Iracemápolis já pela quarta vez. O pessoal aqui, a gente é bem conhecido e a gente tem mais família, né? Os artistas, tudo da família Vênegas. Como a gente foi trapezista há 22 anos no circo, o Garcia, e o circo fechou, a gente saiu com o nosso circo. O Circo Vênegas tem 19 anos e a gente está nessa luta aí para a estrada. Agora o chefão do circo faleceu de Covid, eu e o filho que está na luta para sobreviver, para não deixar o circo morrer. Graças a Deus está dando tudo certo e é isso. Então, a minha história começou tudo, o circo montou na frente de casa, em Limeira, e eu fiz esse espetáculo e conheci o palhaço. Aí eu fugi com o palhaço do circo. E a gente teve, eu fui embora com o circo e na época todo mundo reclaminou, porque eu fui embora com o circo, mas depois todo mundo aceitou e eu estou até hoje no circo. Quarenta anos em circo, meu marido era palhaço, me roubou e levou embora. O primeiro amor foi pelo circo ou pelo palhaço? Pelo palhaço. Pelo palhaço. O senhor Maurício, foi o palhaço. O nome dele de palhaço era Pipe, ele era trapezista também. Tanto é que o outro filho meu também é trapezista, e o outro puxou o avô que é palhaço. Então é família tradicional de circo, aí a gente já está na quarta geração. E tem várias da família Bênegas que estão em outros circos, no Brasil todo. E a família é grande. Inclusive eu quero agradecer a estadia aqui em Dacemápolis, a secretária da cultura que deu maior força pra gente. É bom você chegar numa cidade e ser bem recebida. O circo ser bem recebido na cidade. Então eu agradecer no fundo do coração. Toda a equipe da cultura, da prefeitura, todo mundo que apoiou pro circo vir na cidade. Um beijo, fica com Deus e venha no circo hein gente.